Carneiro Santinês número 007 Olha que borrego bom aí, ó Borrego garopa larga aí, ó Cachudo Esse carneiro aí é da linhagem do Bombe É Borrego muito bom O Bombe Bombe é o pai do Vicente, que é o atual grande campeão Tricampeão nacional Borrego é de um cachudo próximo do solo Equilibrado borrego Muito bonito de expressão de raça, de orelha, cabeça Bom de arqueamento de costela, bom de pernil Garopa larga Um lindo borrego, viu É Aqui agora Bichão é bonito, hein Tchau, tchau